Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, o Ministério da Saúde disponibilizou nesta semana o aplicativo Emovida. O aplicativo é gratuito e tem como objetivo tornar uma ponte entre os hemocentros da rede pública e possíveis doadores. A reportagem é do Israel Espíndola. Já está disponível o aplicativo Emovida. A plataforma está integrada ao ConectSUS e permite localizar a rede de saúde mais próxima, agendar doações e baixar a carteira do doador, onde consta o tipo sanguíneo e a data da última doação. O aplicativo, além de incentivar, também leva a informação simples e explicativa, incentivando as pessoas a serem doadores, como o seu adeílto, que doa sangue com frequência há oito anos. Falta de informação. Seria o ponto certo, a falta de informação da pessoa não estaria doando, né? Eu acredito que todo mundo poderia doar. Eu, por exemplo, me sinto muito bem. O aplicativo Emovida vem justamente trazer a informação e tem como proposta valorizar a doação voluntária e também ajuda na captação de novos doadores. O aplicativo já está disponível para fazer o download tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android. Mas para a coordenadora do Emocentro de Três Lagoas, Karine Barros, por se tratar de um aplicativo novo, possa ser que algumas informações não estejam disponíveis. Com relação ao aplicativo, ainda nós não tomamos ciência ainda dele, mas com relação aos dados do doador, eles são todos protegidos pela GLPD. Então, todos os dados do doador, eles constam em nosso sistema, eles não são compartilhados e eles são fornecidos em rede para o EmoSul em geral. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 14 em cada mil habitantes doam sangue de forma regular nos Emocentros, o que corresponde a uma taxa de 1,4%, enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda que esta taxa seja de 1% a 3%. Em Três Lagoas, o banco de dados de doadores atualmente são de 21.480. E por mês, o Emocentro de Três Lagoas registra 300 doações. Um pequeno gesto que salva vidas e ajuda o próximo, como explica o operador de máquinas, Alexandro Ramos. Em Ribeirão Preto, eu já doava sangue já faz muito tempo, entendeu? Só que aí, conforme a localização, fica muito difícil. E eu tenho uma esposa que está internada, entendeu? E aí, estou aqui para ajudar as pessoas, é muito bom demais. Em nota, o Ministério da Saúde explicou que o aplicativo desempenha importante papel na disseminação das informações sobre a doação de sangue e campanhas em andamento. É mais uma ferramenta que vem para ajudar na divulgação e a importância de se doar sangue. Bem, todo aplicativo que venha a promover a doação de sangue e avisar o doador será de grande valia para o serviço.